Eu sou a Alcideia Miguel, cantora, regente, saxofonista, escritora, artista plástica e vim parabenizar a revista Ritmo e Melodia com o seu criador e editor Antônio Carlos da Fonseca Barbosa pelos 20 anos de existência e por essas edições trazendo ao público esse conhecimento cultural através da música, com essa estratégia maravilhosa que são as entrevistas com os músicos. Essas entrevistas têm estimulado os leitores a estudar música, a voltar a estudar música, a ler mais sobre música, a ouvir mais e isso é muito bom porque a música faz essa diferença, ela sociabiliza as pessoas, ela enriquece a questão da matemática, ela traz uma organização maior para a vida das pessoas, então traz sensibilidade para as pessoas, é capaz de tirar as pessoas da criminalidade, tirar dos maus hábitos e trazer para os bons hábitos. A música faz tudo isso, ensina as pessoas a compor e através disso a revista tem estimulado e nós temos sido canal e eu quero continuar sendo esse canal, eu quero me colocar à disposição desse projeto de Ritmo e Melodia. Quero dizer para o pessoal de Ritmo e Melodia da revista que estamos juntos, eu estou com vocês nesse projeto, quero parabenizar por esses 20 anos, tá bom? E quero dizer o que Milton Nascimento cantou, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Obrigado.